Cara, olha só, a gente estava conversando até sobre isso hoje. Ah, é muito em relação, pô, o clube vale tanto, mas tem as dívidas também do clube e tal, mano. A única coisa que a gente tem de concreto, que depois eu passei ali, eu escutei muito do Capelo também nas entrevistas que ele deu, eu vi a matéria, vi muita coisa sendo dita, mano. A única coisa que a gente tem de concreto é o valuation do clube e não as dívidas, mano, porque as dívidas já são renegociadas a todo momento. Então, as dívidas que hoje são de 1 bilhão, 700 milhões, 800 milhões, em uma renegociação ela cai 200, cai 300, cai 400, em uma renegociação de dívida que possa ser positiva para o clube. Então, a gente sabe como funciona hoje as renegociações de dívida pelos clubes e, mano, o quanto eles conseguem abater caso comprovem que vão pagar as certidões negativas de débito, etc. Então, dívida é um troço renegociável. Então, assim, não dá para você cravar quanto é o clube mais as dívidas dele, porque você colocar as dívidas no pacote é um pouco irreal, porque as dívidas podem deixar de ser aquele valor rapidamente. A do Cruzeiro já diminuiu muito, a do Botafogo também em relação à renegociação. Então, a do Vasco também foi renegociada, era de 933 milhões, caiu para 700 e pouco já e deve ser renegociada novamente. Então, as dívidas a todo momento são renegociadas. A única coisa que a gente tem de concreto é em relação aos clubes brasileiros que foram vendidos. O Vasco não foi vendido ainda, mas o Vasco já está com a intenção de compra assinada. O Cruzeiro foi vendido por 400 milhões, 90% do clube. Se eu não me engano, eu acho que é isso, correto? Tem algum cruzeirense que pode me corrigir? O valuation do Cruzeiro é de 444 milhões de reais. O Cruzeiro teve o seu valuation, o valor do clube, ele foi vendido por 444 milhões de reais. O Botafogo foi 400 milhões também por 90%. Assumiu a dívida? Eu sei, mas isso a gente não está botando no pagode. A dívida é um troço renegociado que não tem valor fixo. A dívida é paga ao longo do tempo com a receita do próprio clube. Enfim, são N fatores, entendeu? O valor do Cruzeiro não é, é de 444 milhões de reais. Foi 400 milhões por 90% do clube. Então, foi 444 milhões. O do Botafogo acho que foi 400 milhões por 90% também do clube. Foi algo em torno de 400, 444. O do Vasco foi 700 milhões por 70% do clube. Um valuation de 1 bilhão de reais. É isso que tem de concreto. Ah, mas o Cruzeiro tem dívida, o Botafogo tem dívida, o Vasco também. O Vasco ainda vai reformar o estádio inteiro, vai reformar CT, vai construir CT para base, um monte de coisa. Mas o valuation do clube, que tem de oficial até agora é, o Cruzeiro foi de 444, o Botafogo é a mesma situação, o do Vasco foi de 1 bilhão. É isso. Isso é o que tem de concreto. O Fla foi avaliado em 3 bilhões em 2020. Né, você tem que buscar a fonte aí, mas eu acredito que seja algo por esse valor aí, mano. Ó, matéria de 9 de dezembro de 2020, tá? O Flamengo foi avaliado pelo Sports Value em 2,8 bilhões de reais. É o clube brasileiro mais valioso que tem, né? Ó, o Rubro Negro Carioca foi avaliado em 2,8 bilhões e lidera o ranking dos times mais valiosos do Brasil. Na sequência, aparece Corinthians com 2,2 bilhões, Palmeiras com 2,1 bilhões, São Paulo com 1,7 bilhões, segundo o Sports Value aí. Mas, obviamente, não necessariamente o cara vai comprar pelo valuation do clube. O cara pode comprar por mais, comprar por menos, depende da situação do clube, depende de N fatores. O cara pode comprar por mais, por menos. O cara pode comprar o Flamengo por 4 bilhões, porque por 2,8 o Flamengo não vai assinar. Só se for por 4. O cara pode comprar o Flamengo por 5. Eu tô falando que o valuation do clube dado pela Sports Value do Flamengo foi de 2,8 bilhões. O Vasco, provavelmente, tinha um valuation mais baixo do que 1 bilhão. Mas o Vasco assinou por 1 bilhão, porque o cara entendeu que pagaria 1 bilhão pelo Vasco. É isso. E pra quem fala que, pô, clube grande não é vendido e tal, cara, até a hora que for vendido o teu time, mano, tiver uma receita muito maior do que tem hoje. A receita já é muito grande. Pode ser muito maior, doidão. Pode ser muito maior. É simples assim. Pode ser muito maior. É muito mais saudável pro futebol que ele seja colocado à parte do clube, mano. Muito mais saudável. Óbvio que tem a boa administração e quem falou assim, pô, se quebrar também fecha o clube. Cara, você pode amarrar de diversas formas contratualmente e um acordo que proteja o clube, cara. Até porque, cara, quem tava falando é o Rodrigo Capelo, que faz essas matérias mais econômicas dos clubes hoje, falou no Seleção Esporte TV. Cara, muitas vezes esses caras aí que vão comprar uma equipe, eles vão comprar pra vida toda não, doidão. Eles vão comprar pra... Mano, comprou o Vasco a 1 bilhão de valuation. Ele quer tornar o Vasco um clube que valha 2 bilhões. E aí ele vende. Lucrou. Entendeu? Pra alguém que esteja disposto a pagar 2. É o cara que vai querer fazer o Vasco e virar um clube que valha 3. O cara vende. Entendeu? É um negócio, cara. Acima de tudo, é um negócio. Ou você acha que o John Textor é apaixonado pelo Botafogo? Não é, pô. O cara não é apaixonado pelo Botafogo. O cara não é botafoguense. Ou você acha que o Ronaldo, ele, pô, ele ama o Cruzeiro incondicionalmente. Não, é um bom negócio pro Ronaldo, tá ligado? É negócio. Então, assim, se o cara conseguir fazer o clube ficar mais saudável, valer mais, vai ser um bom negócio pra ele e ele vende depois. Exatamente isso. Ou se for um negócio extremamente inentável, ele mantém. Pô, tá me dando muito dinheiro. Porque o futebol, vocês sabem que é uma bomba de dinheiro, né? O futebol é o que mais movimenta dinheiro. Então, assim, pode ser que pra ele seja vantajoso permanecer com um clube que tá dando muito dinheiro. E é isso. Mesma coisa quando você compra aí o seu NFT pra valorizar, o seu Ethereum compra a X querendo vender a 2X. Negócio, guerreiro. Só que a diferença é que você tem, mano, total influência na valorização do clube ou não. Ao invés de você esperar o acaso, ou o destino, ou o mundo fazer com que aquilo se valorize, não. Você vai influir para que aquilo valha mais. É o seu trabalho esportivo e financeiro que vai fazer o seu clube valer mais.